Esse belíssimo garanhão, o Bacana HD. Bacana HD é um filho de letra do quilômetro HD. Garanhão registrado no Mangalaga Machador, com seis anos de idade. Mas já mostra que tem um futuro brilhante pela frente, pra ser um verdadeiro cavalo de patrão, e também ser um belíssimo garanhão para fazer belos cavalos de patrão. Observe a morfologia expressiva desse garanhão. Esse é show, papai. Diferente não, estranho. Esse é o verdadeiro cavalo de patrão. O novo brinquedinho que o Aracidele Traga apresenta na manhã de hoje. Esse belíssimo garanhão registrado no Mangalaga Machador, o Bacana HD. Bacana HD é um garanhão, filho do quilômetro HD. O verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer belíssimo garanhão. Que só lembraçam a leiدي. Esse é o entendu caranhão. Esse é o patrão. A beleza comprada. É tão sobress APRA Que ofusca a luz do dia não ia. É cavalo de varão Que o dia virou diá-da. E só nos trouxe sorte Até Dom Pedro voltou